Com a definição dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos vencidos pelo Flamengo, o número de times classificados para a taça Libertadores do ano que vem subiu, o G6 do Campeonato Brasileiro virou o G8. O aumento de vagas para o principal torneio da América do Sul pode beneficiar diretamente o São Paulo. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o tricolor tem 59,7% de chances de conseguir a classificação para Libertadores. Mas antes, se você é novo no canal Notícias do São Paulo no topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do tricolor, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você, aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do tricolor. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estão garantidos na competição continental em 2023. Com as conquistas do time carioca, a última vaga nascerá de quem terminar o Brasileiro deste ano na sexta posição. Faltando quatro partidas para o fim do Brasileirão desta temporada, a disputa será acirrada. Derrotado pelo Flamengo no último final de semana, o Atlético-PR é atualmente o sexto colocado, com 51 pontos. O Atlético-Minas Gerais também tem 51 pontos, mas tem uma vitória a menos que os paranaenses e, por isso, está em sétimo. Com 50 pontos, o São Paulo terá briga direta pela última vaga na fase de grupos nesta terça-feira, primeiro, quando recebe o Atlético-Minas Gerais, às nove e meia da noite, no Morumbi. Se vencer o time mineiro, o São Paulo chegará aos 53 pontos, assumindo ao menos temporariamente a sexta posição, o que lhe garante a vaga direta na fase de grupos. É pouco provável que o tricolor vá além na tabela de classificação, já que o quinto colocado, Corinthians, tem 58 pontos, oito a mais que o clube do Morumbi. Faltam 12 pontos em disputa ainda neste Brasileirão. Mas não é só o São Paulo que sonha com a volta a Libertadores. Fortaleza, 48, Botafogo, 47, e América-Minas Gerais, 46, também estão na disputa pelas três vagas que faltam para serem preenchidas. Além do Atlético-Minas Gerais, o São Paulo ainda vai enfrentar Fluminense, fora de casa, casa, internacional, em casa, e termina sua participação no Brasileiro deste ano jogando contra o Goiás, fora de casa, na última rodada. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto